Enquanto estamos sentados na prancha, largamente à deriva no oceano, apenas aprendemos a apreciar a espera. Enquanto esperamos, começamos a entender os ritmos do mar e, com ele, os ritmos da natureza. Nascer perto do mar dá-te força e molda-te de uma forma incrível, como te aquece a alma e te oferece uma sabedoria única. Dá-te um impulso para a aventura, uma vontade de descobrir tão grande e vasta como um oceano. Talvez devemos aprender a desacelerar os nossos ritmos para que se pareçam mais com os ritmos da natureza. É isso que o surf me ensinou. A esperar, a observar e depois a agir.